Salve, rapá! Firmeza? Espero que vocês estejam bem, passando aqui para mais um programa, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu comentário, vê o que você acha aí dos papos, das nossas conversas, tá bom? Mas só se você estiver afim, beleza? Hoje nós estamos chegando a 50 mil inscritos, então primeiramente passando a agradecer você que está desde o começo, que está aí torcendo pelo canal, então chegamos a 50k, 50 manos, minas e monas e manas. Olha, 50 mil, hein, rapa? Muito obrigado pela legitimidade, beleza? E quem conhece aí meu Instagram sabe que no Instagram eu posto também uns baratos, e hoje eu coloquei no Instagram principalmente uma postagem ali da Caixa Econômica, né? A fila da Caixa Econômica. Hoje eu fui na Caixa Econômica e está um calor, cara, a sensação térmica é de uns 40 graus por aí, para mais, dependendo do ar, se você não tem ar-condicionado no carro, deve ser isso, porque o meu ar está quebrado e eu estou sentindo desse jeito aí, né? Mas está 33 graus. No Capão deve ter uns 35, tá ligado? Porque esses 33 é em Santo Amaro, então no Capão deve estar uns 35, a sensação é de 40. Mas por que eu estou falando isso? Mano, tinha uma fila lá, está lá no meu Instagram, a fila das pessoas, e aí eu entrei no banco, tá ligado? Quando eu consegui entrar, lá dentro está geladinho, as cadeiras vazias, e eu não entendo, mano, essa lógica, tá ligado? Ah, mas é porque está aglomeração, não pode e tal, mas lá fora pode. Outra coisa, não é aglomeração, porque a parte de empresários está atendendo normal, tá ligado? A parte de empréstimo está atendendo normal, a parte que você precisa para poder trocar uma empresa está normal. Então lá embaixo é sempre essa humilhação para o povo, mano. Já é pior, já é ruim quando é um Bradesco, Itaú, Parque, o povo fica para fora, tá ligado? Se você chegar aqui e ver o Itaú aqui, talvez você não acredita, é lamentável. Inclusive a agência do Capão do Itaú, lá do centro do Capão, perto da igreja matriz ali, ela foi desativada já tem um tempo, então só tem uma opção que é ir ali no Salvador Corrêa, né? A famosa bomba, para quem os moradores conhecem o que eu estou falando, famosa bomba, né? Então você tem que ir lá e ficar lá naquela fila gigantesca. Mas ainda você vê um banco do governo, mano, que é um banco para servir a população, que nem o Banco do Brasil, é um banco para servir a população. Mas esse servir, né, mano, não é... É como eu estou colocando as postagens agora, mano, o país é para profissional, velho. Não é para amador, mano. Não é feito para o povo mesmo, não é feito para a população em geral, não é possível, mano. O cara tem que fazer bacharelado em aguentar tudo o que está acontecendo no país. Porque você ficar cozinhando numa fila daquela, mano, tá ligado? Para receber um benefício que, na verdade, é o mínimo que um governo ausente de tudo tinha que estar te dando, tá ligado? E ainda cortou o barato para metade, né, mano? E aí vem a questão também que eu estou discutindo com várias pessoas da população que também estão falando, ah, mas o cara tem que voltar a trampar, tal, tal, cara. Aonde, irmão? Aonde o cara tem que voltar a trampar? Me diz aonde a mina vai ter que voltar a trampar. Tá ligado? Somos 15 milhões. São 15 milhões de desempregados, tá ligado? 15 milhões. Eu me coloco aí nesse meio porque eu não tenho carteira registrada há mais de 10 anos. Certo? Então eu vivo do que eu vender. Se eu não vender, se eu não estiver usando a bombetinha aqui no canal, se eu não estiver falando da marca da Onda Sul, que inclusive patrocina esse canal. Certo? E se eu não estiver aí no Apoia-se com vocês, fortalecendo o Apoia-se. Ou seja, se eu não estiver fazendo um corre, hoje mesmo eu fui para a Onda Sul levar a boné lá, certo? Logo cedo. Então eu cheguei do Capão. Por isso que eu sei desse movimento todo, né, mano? Eu fui na Onda Sul levar os bonés. Mas voltando ao assunto, rapa, é muito difícil. Agora criaram o Pix, né? Tá todo mundo comemorando. Todo mundo vem, você já tem o Pix? Você instalou o Pix? Eu falei, não, eu não instalei o Pix, irmão. Não, mas por quê? Eu falei, eu desconfio, mano. Desconfio de tudo que é para pagar rápido, mano. E vocês já perceberam que para votar e para pagar, tudo é rápido? Para votar, mano, o cara não precisa mais nem do seu RG, velho. Daqui a pouco os caras vão olhar para a sua cara. Não, só assina aqui e já era. Diz seu nome aí, tá ligado? Agora, para você receber, aí está lá no meu Instagram o tamanho da fila. E olha que aquela fila do Capão ainda é uma fila que ela está no começo. Ela não está muito grande, que era de manhã, quando eu fui, certo? Agora, você vê a agência vazia, eu acho inexplicável, mano. Porque poderia pôr ali uma parte da população, certo? Ela fala, de duas em duas cadeiras, vocês sentam. A senhora que está ali, tinha senhora lá fora, tinha criança lá fora, tinha idoso lá fora. Pô, pega, mulher grávida, põe aqui, ó. Ah, Ferrezo, mas é preferencial na fila. É preferencial na fila, mas está lá no sol torrando, irmão. Está lá no sol, de todo jeito, tá ligado? Vai ficar três, quatro horas fora da agência e agência vazia. Não tem nada que vocês me falam que me convence que as pessoas não podiam estar ocupando aqueles lugares, certo? Mesmo para não dar aglomeração, tá ligado? Passa o álcoolzinho, põe a máscara, ó, de duas em duas cadeiras, é assim que está nos médicos, é assim que está em todo lugar, não é assim que está nas praias, não é assim que está nos lugares que vêm de bebida alcoólica, certo? O resto é tudo aglomerado. Então, por que não organiza ali na Caixa, no Banco do Brasil, as pessoas entrarem e ter a sua dignidade? Você recebeu o dinheiro, rapaz, com dignidade, você não tem que ser humilhado para receber algo que é seu, que faz parte do seu país, que faz parte do patrimônio, que você ajudou a construir, que o seu pai ajudou a construir, que a sua avó ajudou a construir, certo? Mas não. Eu duvido que vai chegar um empresário em qualquer agência dessa e ele vai ficar lá fora. Ele já entra, já fala que é empresário, já entra, já sobe para o setor de empresário, e aí tem uma cadeira lá, que nem semana passada, quando eu fui no Banco do Brasil e o rapaz veio que a minha conta era empresa e aí mandou uma senhora levantar. Por isso que eu estou falando, o que aconteceu comigo também. Ó, senhora levanta, eu falei, não, não precisa levantar não, pelo amor de Deus, você é louco, mano. Vai fazer uma senhora levantar. Não, é que aqui é parte empresarial. Eu falei, deixa ela sentada, eu consigo ficar de boa em pé, você me atende aqui, entendeu? Então, é muito... Por isso que eu fico esses bagulho de prime, de exclusivo, tá ligado? Quando começa com isso aí, mano, eu já fico diamante, né? Linhas aéreas também tem diamante, crente gold, crente... Isso nunca vai passar? Talvez não, tem o efeito camarote nas quebradas também, que é de quebradas é o que eu estou falando, né? Até em quermestre tem os camarotes também, que o cara compra ali e tal. Mas nós, como população, temos que se unir, temos que reivindicar, rapaz. Não tem condição de um banco do governo estar daquele jeito ali, tá ligado? Então, vai aqui o meu protesto. Muitas vezes a gente não é infligido pela mesma coisa, tá ligado? Mas a gente se compadece do outro, mano. A gente fica indignado pelo outro. E isso chama cidadania. É você correr atrás da cidadania do outro também, não só da sua, tá bom? Então, deixa o seu comentário aí. Põe aí no comentário se você está passando por isso, se é um parente seu, um você, tá ligado? Uma tia. E, de repente, um e-mail ali, né, mano, pra organização da Caixa, do Banco do Brasil, fala, ó, vocês não são banco privado, não. Vocês são público, tá ligado? Tinha que tratar a população melhor, não pior, do que o banco privado, né? Que, inclusive, as agências pra cá também são assim. Tem segurança, já perguntam, cadê a senha? Já, né? É toda uma arrogância. E sendo que os bancos de lá, as portas de vidro são mágicas. Elas abrem, assim, ó. As portas abrem. Você chega, a porta abre, o ar-condicionado te invade, você entra na agência, você é atendido. Aqui não. Aqui tem toda uma militaria pra poder você ser atendido. Beleza, Rapa? Quando, na verdade, os verdadeiros criminosos não estão nas cadeias, né? A gente sabe bem disso. Os verdadeiros criminosos estão por aí. Sempre desses lados mais nobres, principalmente. Tá bom? Passando, mais uma vez, pra agradecer o 50K. Obrigado pela força. Tamo junto. Então, se você é aí um inscrito desde o começo, eu agradeço. Se você chegou agora no canal, eu agradeço. E traz mais gente, que daqui em diante é poucas. Lembrando que, pra comemorar o 50K em diante, nós vamos ter um quadro que eu criei chamado É Tudo Nosso. Nessa sexta-feira, estreia esse quadro. E ele não é interpretado por mim. É sempre um convidado que toma o programa. Tá ligado? É o efeito R-Bugalho, né, mano? O R-Bugalho criou isso aí, então nós vamos embarcar nas coisas boas. Então chama É Tudo Nosso, beleza? Eu chamo de efeito o R-Bugalho também. Então, você vai ter um convidado no programa, que não é um convidado, é um âncora. Então, nessa sexta-feira, vai vir uma mina de responsa, uma mana de responsa, pra tomar o espaço, afinal, É Tudo Nosso. Beleza? Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.